Música A Constituição Federal de 1988 garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa, além do direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Em reforço, o Código Civil de 2002 obriga quem cometeu ato ilícito a reparar o dano causado a outra pessoa. Para os trabalhadores, a Constituição ainda prevê direito a seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Em regra geral, o funcionário que sofre acidente de trabalho ou adquire doença profissional por atividade desempenhada no serviço, tem direito à indenização. Mas um processo julgado pela quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho revelou uma curiosidade. A doença ocupacional, que nesse caso foi a perda auditiva adquirida por um ex-empregado da ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo, aconteceu na vigência da Constituição de 1969, quando muitas atividades ainda não eram fiscalizadas. Na vara do trabalho de Campo Limpo Paulista, a empresa foi condenada apenas a pagar indenização por danos materiais. Já o TRT da 15ª região manteve a condenação e ainda acrescentou R$ 15 mil de indenização por danos morais. O regional entendeu que houve negligência da metalúrgica, já que no início do contrato do empregado em 1980, não existia fiscalização do uso correto dos equipamentos de segurança, o que passou a ser feito apenas a partir de 1982. No recurso de revista ao TST, a empresa contestou a condenação alegando que à época, somente nas situações de culpa grave, era autorizado deferimento de indenização por dano moral. A relatora do caso, a ministra Maria de Assis Calci, explicou que os exemplos de decisões apresentados para caracterizar divergência jurisprudencial eram inespecíficos, por tratarem de deferimento de indenização por danos morais por acidente de trabalho ocorrido antes da carta de 1988, com caracterização de culpa grave pela empresa. Por maioria de votos, prevaleceu o acórdão do TRT pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais ao trabalhador. Legenda Adriana Zanotto